O meu pronunciamento, quando indagado pela imprensa a respeito desse projeto que tramita na Câmara dos Deputados, é primeiro, evidentemente, como presidente do Senado, de respeito às proposições legislativas da nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados. E dizia que eu devia me aprofundar no mérito e no conteúdo para poder ter uma opinião formal em relação a esse tema pela presidência do Senado Federal. Mas desde logo já me antecipei, dado o tema que ele versa, aborto, gravidez decorrente de estupro, que isso, evidentemente, jamais viria, na hipótese de aprovação pela Câmara dos Deputados, diretamente ao plenário do Senado Federal. Esse compromisso eu reafirmo publicamente, às senadoras mulheres, inclusive, de que ao chegar ao Senado, eventualmente, um tema dessa natureza, ele será submetido às comissões próprias do Senado Federal para que haja o debate que Vossa Excelência, inclusive, expressa muito bem aqui no plenário do Senado nesse instante. Em segundo lugar, que um tema dessa natureza, de fato, é muito importante ouvir a posição das senadoras mulheres. Nós temos uma bancada feminina que eu tive a honra e a satisfação de criar no Senado Federal em 2021, quando assumi a presidência do Senado, que, entre outras missões relevantes, há, inclusive, essa, dos direitos das mulheres e de um tema dessa natureza que, evidentemente, toca de maneira muito profunda as mulheres brasileiras, aqui representadas por todos, mas de maneira muito especial pela bancada feminina do Senado Federal, hoje liderada pela senadora Leila Barros. E disse também na minha entrevista, e afirmo aqui publicamente, algo sob o ponto de vista técnico, jurídico e político. Despido de qualquer sentimento ou outro que não seja esse, despido, inclusive, de aspectos de valores morais, éticos e religiosos. Cada um tem a sua e cada um tem o seu posicionamento e nós temos que respeitar todos os posicionamentos. Mas há uma lógica jurídica derivada de uma legislação concebida no Brasil que estabelece o aborto como crime. Essa é a realidade. Gente, ele vai falar do aspecto técnico. Então, assim, ele deu duas... Ele quis ser em cima do muro ali, mas ficou muito feio também, na minha opinião. Eu acho que ele já deveria colocar logo assim. Aqui, pela minha experiência, pelo que eu prego aqui, que é a Constituição, que o Senado tem que proteger a Constituição também. É mais um filtro antes do STF. Já não tinha nem que pautar. Acabou. Não tem essa de discutir. Essas manifestações, inclusive, é muito importante não confundi-las entre uma dúvida sobre se o aborto deve ser permitido ou não permitido. Essa dúvida havia, recentemente, em agosto do ano passado, com uma pauta no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sobre a qual eu me pronunciei, inclusive, porque achei indevida, porque não é papel do Poder Judiciário decidir sobre a criminalização ou não do aborto no Brasil. Esse é um papel... Opa, não. Aí eu já discordo de novo de você, porque na ausência de regulamentação, o STF tem que decidir. Ele não legisla. Ele decide. E os senhores ficam distorcendo decisões que precisam ser finalizadas. O povo que tem processos no STF não pode ficar esperando por uma legislação que nunca sai. O STF tem que decidir. E se vocês não trabalham e não legislam e não decidem, o STF está lá para isso. parem de distorcer o que o STF faz. O STF não legisla. O STF tem que decidir. Ele tem que fazer. Ele tem que cobrir os buracos que vocês deixam. Simples assim. Parem com isso. Do legislativo e da política brasileira, assim decidi, e me posicionei nesse sentido naquele instante, reconhecendo que a legislação penal brasileira define o aborto como crime, tanto o aborto provocado com consentimento ou sem o consentimento da gestante, com gradações de penas. Então, há uma lógica. A proibição do aborto na lei penal, isso é uma lógica que a senadora Soraya subiu à tribuna ali para dizer a respeito dela e não é isso que está em jogo. Em algum momento teve essa discussão, quando houve aquela discussão sobre a legalização da interrupção da gravidez, até três meses de gravidez, etc. E muitos aqui se manifestaram contrariamente, sobretudo porque vindo do poder judiciário e não de uma discussão política no âmbito do poder legislativo. Mas essa mesma lei que define o aborto como crime, também define causas e circunstâncias em que se deixa de punir a mulher ou quem pratica o aborto. Que é nas hipóteses legais da gravidez que gere risco de vida para a mãe e da gravidez decorrente do ato violento e abominável, que é o estupro, que é um crime hediondo. Então, essas situações garantem a interrupção da gravidez, a lei penal assim decide que garante a interrupção da gravidez. E o Supremo Tribunal Federal estabeleceu no passado uma terceira causa que é a anencefalia, que é a não expectativa de vida, capaz também de gerar e de não punir a mãe, que pratica o aborto. Então, nós estamos discutindo, nesse instante, um tema relativo à questão do aborto decorrente de estupro, quando, na verdade, a lei já define que a gravidez decorrente de estupro evidentemente pode ser interrompida sem que isso gere uma consequência jurídica para a mãe. É evidente que uma mulher estuprada, que uma menina estuprada, ela tem o direito de não conceber aquela criança. Essa é a lógica penal, respeitar os entendimentos religiosos que haja. Não, 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 não tem respeitar entendimentos divergentes, não tem entendimento divergente. E agora, eu vou até parar nesse lugar aqui, porque eu não aguento mais ver um presidente do Senado ser em cima do muro para uma coisa tão óbvia. É ridículo. Ridículo. Ei, Pacheco, você tem que ter, tem que parar de ficar em cima do muro, aceito, desdivergência. Não, não tem divergência. Uma pessoa estuprada não tem que pedir conselho em nada. A pessoa estuprada é só ela que tem que decidir o que ela quer. Só ela. Ela é a vítima. E fim de papo, não tem essa de pensamentos divergentes, não. E aí eu vou colocar aqui, agora, eu vou colocar aqui a fala da senadora Soraya Trunic, que simplesmente foi a fala mais maravilhosa que teve nesse dia do Senado, porque ela simplesmente deu o melhor exemplo, que foi o exemplo que eu tinha dado lá no programa do Aquias. Eu falei, as mulheres dos senadores e dos deputados já pediram o divórcio? Foi isso que eu falei. Eu tinha falado lá na quinta-feira passada. Eu falei, já pediram o divórcio? Porque eles estão falando de vocês. Se as senhoras forem estupradas, as filhas de vocês forem estupradas, é isso que vocês querem para vocês? O marido de vocês está falando que vai querer que vocês continuem com a gestação. Vocês já pediram o divórcio de todos eles? Aí, graças a Deus, a Soraya Trunic mandou bala lá e fez, meu, falou fantasticamente utilizando aquela mulher, que também foi um absurdo, aquela mulher que fez aquele show ridículo de gritaria, como se o feto, como se o feto tivesse opinião. Meu, gente, olha, olha, é escroto, é escroto. Mas vamos lá, vamos lá. Senhor presidente, caros colegas, todos que nos assistem, brasileiros, brasileiras, mulheres, pré-adolescentes, meninas, mães, eu venho aqui expressar a minha indignação com a suposta, entre aspas, audiência pública que aconteceu no dia de ontem, aqui dentro deste plenário. Entre aspas, por quê? Porque não foi um formato de audiência pública. E sobre isso, eu estou até me antecipando, eu estou falando por mim mesma, nem como vice-líder da bancada feminina, porque este caso é pauta da reunião de amanhã e nós tomaremos uma atitude como bancada. Mas, presidente, já posso antecipar que nós concordamos com as suas palavras ontem que este tipo de encenação, este tipo de reunião não pode ser permitida aqui dentro do plenário desta casa. Quero com isso dizer que todos nós aqui somos a favor da vida. A bancada feminina é a favor da vida e o aborto é proibido no nosso país com três exceções dificílimas. O feto anencefalo, risco de morte da mãe e o estupro, estupro. E não é obrigada a abortar quem foi estuprada e por acaso engravidou. Vai quem quer de acordo com a sua fé, com a sua consciência. Por quê? Porque o Estado é laico. E justamente quem tanto fala em liberdade quer tolir a liberdade alheia, quer impor a sua fé. Um verdadeiro fundamentalismo. Isso é ditadura. Então é tão contraditório que chega a ser vergonhoso. E eu li, eu li o projeto de lei e não vi pena nenhuma para o genitor para o genitor que vai atrás do médico que vai abortar, ele paga o aborto, mas ele não tem participação nenhuma. com autoria, participação, nada disso foi abordado. Quem que foi abordado? A mulher, a menina sim, para cumprir medidas sócio-educativas e o médico ou a médica. E o que mais nos espanta, presidente, é que no mandato do presidente Bolsonaro, esta bancada jamais falou do assunto, porque teria certeza que seria sancionado. Por que agora? Quatro anos para provar isso. Por que agora? Por que agora? A vida não importava? Quatro anos e a vida não importava? E mais, não sou da área da ciência, da área médica, mas sabe-se que a vida desde a concepção. então quer dizer que até um dia antes das 22 semanas não há vida, não há dor? Que contradição! E mais, eu gostaria muito, mais muito, vou terminar o raciocínio, Fabiane, que nossos colegas, eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro? E pergunto para vocês, se é a filha de um parlamentar aqui, com 10 anos, com 11, com 18, com 20, que é estuprada. Essa menina, esse parlamentar, diante de um flagrante delito, é obrigado a denunciar. Ele vai fazer o quê? Vai denunciar a filha para 20 anos de cadeia? E se a mulher de um parlamentar for estuprada? E se ela engravidar? Se esta mulher engravidar, então este parlamentar vai fazer o quê? Vai levar a termo a gestação. Aí, Fabiano Contarato, ele vai acompanhar a gravidez do estuprador na esposa dele. aí vai dar toda a atenção o dia que nascer, ele vai escolher se ele assume esta criança ou se ele dá para a adoção. É mais uma vez algo que nos choca. E o SUS, o SUS, o SUS banca a vasectomia. para quem quiser fazer, ninguém delibera sobre o corpo dos homens. E eu não estou aqui defendendo o aborto, eu sou contra. E o Estado brasileiro também é, com três raras exceções. Portanto, é aviltante, é chocante o que querem deliberar sobre o sentimento, sobre a fé de cada uma de nós brasileiros. Que estes parlamentares nos respondam se iriam denunciar suas filhas, suas netas, suas esposas. E, a gente sabe, muitos, muitos homens são co-partícipes, eles são participantes. Enfim, agora um detalhe importante, o senhor que é penalista, presidente, não é descriminalizar. Sabe por quê? Porque é crime abortar, porém, não se penaliza porque a violência, não se penaliza, é diferente, continua cometendo um crime, mas não se penaliza porque o fato de ter sido estuprada já é dor suficiente para a pessoa. Então, a tecnicidade, com o Tarato, eu gosto de falar com quem é penalista, quem entende do que eu estou falando, porque parece que aqui a gente até está a favor e é contra a vida o que estão falando. Portanto, concedo a vossa excelência, meu amigo, a palavra. Eu quero parabenizar a vossa excelência por ter tido a coragem de trazer à tribuna do Senado Federal esse tema que, para mim também, senadora Soraya e senador Rodrigo Pacheco, eu acho que nós chegamos ontem a uma demonstração de um grau de psicopatia, talvez até de um retorno ao período medieval. Eu me assusto com como o Senado está se caminhando. recentemente o Senado aprovou castração química, agora ontem uma encenação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútero que está sendo interrompida sem nenhum embasamento científico, por puro populismo, por puro grau de apelação, tendo um comportamento que, como você muito bem diz, desde 1940, são três das hipóteses do chamado aborto legal, anencefalia, quando não há outro meio para salvar a vida do digestante e nos casos da gravidez resultante de estupro. Minha gente, uma mulher, uma criança vítima de estupro, um crime hediondo, essa criança de 10 anos se interromper, ela vai receber medidas socioeducativas, ela vai ser internada. É isso que nós vamos fazer com as nossas crianças? Criança não é mãe, estuprador não é pai, isso que tem que ser dito, é necessário. Agora, o que foi visto aqui ontem é de causar arrepios, é de causar medo, é de causar asco. Eu acho que sim, nós temos que subir à tribuna para defender a vida, eu não tenho dúvida, mas aquilo que já foi uma garantia das mulheres, porque, senador Rodrigo, eu queria que os colegas me apresentassem, por exemplo, uma lei que foi criada que regula qualquer parte de um homem, qualquer parte do corpo de um homem, mas é muito fácil fazer isso com relação às mulheres, num país que ainda é sexista, num país que ainda é misógino, num país que ainda quer reduzir o tamanho da mulher. Homens são expressas na Constituição Federal. Agora, fazer o que nós estamos fazendo com essa audiência pública que aconteceu ontem, dentro desse plenário, eu acho que é inaceitável, eu acho que nós não tivemos um mínimo de responsabilidade com a população brasileira, porque não é esse. Imagine uma pessoa aqui fazer a simulação do que seria o diálogo de uma vida humana intraútero, sem nenhum embasamento científico, sem absolutamente nada, então eu passo aqui, senadora Soraya, parabéns pela altivez, parabéns pela seriedade, parabéns por estar dignificando e muito a honrada classe das mulheres. E, mais uma vez, criança não é mãe e estuprador não é pai. É simples assim, não podemos retroagir. Meu, me dá um asco de ver ali o girão ali do lado, cara, esse cara aqui que promoveu essa audiência pública vergonhosa, vamos lá. Não estamos na época do período medieval, é necessário que nós tenhamos a firmeza de dar vida, vez e efetividade àquela determinação expressa no artigo 128, muito bem diz, não se pune o aborto praticado pelo médico quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, quando a gravidez é o resultado de estupro e no caso de anencefalia. Obrigado, senhor presidente. Senadora Soraya, para concluir, por favor. Eu vou concluir. E, para terminar, em 2019, no governo Bolsonaro, eu e vários senadores, não vou citar nomes aqui, estivemos no Ministério da Saúde, ainda no governo, ainda no Ministério do Henrique Mandetta. Estivemos lá numa grande reunião perguntando por que os hospitais do governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro nada mudou, ninguém pensou, mas nós fomos perguntar por que quando uma mulher chega num hospital público, pede para estuprar e não apresenta, perdão, pede para, requer o aborto, sob a alegação de estupro, o que nós exigíamos era que ela registrasse o boletim de ocorrência. E o que nos foi dito e foi, ok, nós nos calamos e voltamos porque nós entendemos um dos motivos e eu vou simplificar. Quem estava lá sabe do que eu estou falando. o que foi dito? Muitas meninas, é diferente uma mulher quando procura, quando procura um apoio, quando procura polícia, uma criança, nem celular tem, uma criança que está sofrendo violência sexual, geralmente sofre em casa. É o tio, é o pai, é o padrasto, é o vizinho. como que essa criança, olha só, vai ao hospital, vai ao hospital, e é denunciado um parente, porque a ação, quando é menor, é pública, incondicionada a representação. Se eu faço um boletim, se eu registro um boletim de ocorrência, nesse caso de estupro, é obrigatória a abertura de um processo. E como que essa criança volta para casa? Ela está com algoz, ela dorme com algoz. E por isso, Mandetta nos disse, isso nunca foi modificado, que para realmente ajudar e proteger mais, seria assim. Portanto, nós engolimos isso, ok, eu entendi, e acabou a história. Por que que isso nasce somente agora, ou renasce, né? Então, é para a gente pensar, e amanhã, presidente, a bancada feminina vai se manifestar em peso sobre o assunto. Muito obrigada. Obrigado, senadora Soraya Tornick, com a palavra, senador Eduardo. Bom, agora, eu quero, eu preciso mostrar isso aqui, né? Não tem como não mostrar isso aqui. Vamos lá, rapidamente. Que a gente possa, em posição de respeito aqui, com a solicitação de pessoas que aqui estão, um minuto de silêncio em respeito às mulheres, às vítimas, e aos bebês indefesos. cara, cara, como esse cara é? Gente, olha o que ele fala. Ele fala em homenagem às vítimas e aos bebês indefesos. Gente, ele consegue botar na mesma frase a... Nossa, gente, olha aqui. Do aborto. São duas vidas envolvidas. Ele consegue fazer... Vamos fazer um minuto de silêncio para as mulheres e para os bebês, que, no caso, ele está chamando as mulheres de assassinas dos bebês. Gente, assim, é a coisa mais escrota, nojenta, imunda, assim, a cara de pau dele. Deixa eu passar para frente aqui. Nossa, mãe do céu. Agora vamos analisar a coisa mais brutal que eu já vi na vida. E essa mulher que se diz artista ou atriz se submeteu a uma bosta dessa. Vamos lá. Era uma noite fria e silenciosa no hospital. Lá dentro, um pequeno coração batia com força, determinada a sobreviver. Que maravilha! Consegui! Ufa! Não foi fácil, mas, graças a Deus, consegui. Resistia a três tentativas de aborto. Cara, ela colocando personalidade, pensamento, raciocínio num feto. Que apresentação covarde! Covarde! ignorando a mãe! Ela falando como se fosse o feto. Nossa, gente, como é covarde! Covarde! Pensava o bebê quando o desejo de viver superava qualquer obstáculo. Ah, então quer dizer que o bebê ele tem esse desejo. Ele é uma... Ele tá lutando dentro da... Nossa, mãe do céu, cara. Como alguém pode ter feito uma bosta num texto desse, gente? Ele sentia cada movimento da mãe. Cada batida do coração dela soava como uma música de esperança e desafio. Quero nascer logo. Essa vai ser uma vida decisiva. Gente, olha o tipo de... Olha isso! O tipo de... de... de contexto em que ela coloca um feto. Ela... ela dá personalidade pra um feto. Nossa, gente, olha, olha, é o texto mais covarde que eu já vi na minha vida, gente. Ele sonhava imaginando o mundo lá fora cheio de cores. Ah, o feto imaginava o mundo cheio de cores. Sons e oportunidades. Mas a realidade era dura. Seus pais ainda não haviam desistido do aborto. Me deixem nascer, por favor. Eu imploro. Se vocês não me quiserem, conseguirei outros pais. Olha, olha, é... Eu prometo, eles me adotarão com muita alegria. Tem tanta gente que sonha, deseja e espera um bebê pra completar a sua existência. Cada célula do seu corpo estava formada. Seus pequenos pulmões, tão frágeis, se desenvolviam e desejavam respirar o ar fresco. Meu corpo está praticamente formado. Tem até sobrancelha, são saudável. O sistema limpo do meu cérebro, responsável pelos meus sentimentos e emoções, já existem. Ah, então quer dizer que o feto já tem sentimento, emoção, tudo dentro. Baseado em quê? Quem foi que te falou esse monte de bosta, dessa consciência? Quem foi que te falou que o feto já tem consciência de tudo o que está acontecendo? Inclusive, ele já sabe até que ele vai nascer. Olha que coisa interessante. Baseado em quê? Olha, gente, assim, isso, se a carreira dessa mulher não acabar agora, porque assim, eu não sei como uma atriz, eu nem sei se ela é atriz, porque além de ser uma bosta na apresentação, o texto é covarde e a apresentação, ao meu ver, é criminosa, porque ela está imputando crime, ela está imputando crime, está dizendo, em alto e bom som, sem nenhum tipo de embasamento que o feto é totalmente consciente. Estou pronto para iniciar a vida lá fora a qualquer momento. Desejo nascer. Sinto muito o que me receberá. Será? Será que é isso mesmo? Será que vão antecipar o meu parto? A ameaça persistia. Não! Não acredito! É sentição! Essa agulha! Não! Quero continuar vivo! Vai doer! Eu sei! Gente, eu sou da área artística. Eu vivi minha vida inteira gravando bandas, fazendo mixagens e montagens para teatro. eu já vi peças de teatro boas, eu já vi peças de teatro ruins, mas eu nunca vi uma peça de teatro quase que criminosa e apelativa em uma peça de teatro covarde. Porque isso aqui, gente, eu não tenho palavras para descrever. E olha que eu sou da arte, eu vivi minha vida inteira no meio de artistas, porque não minha família, minha família não tem nenhum artista, mas eu trabalhei com artistas minha vida inteira. Foram 15 anos gravando bandas, foram 15 anos produzindo trilhas sonoras para peças de teatro. Eu não sei, eu não sei, gente. Vai doer muito! Não façam isso! Vocês... Olha, estão falando que essa mulher ganhou 100 mil reais para fazer isso. Não, ela não ganhou 100 mil reais para fazer isso, gente. Porque se ela ganhou 100 mil reais para fazer isso aí, tem que abrir uma CPI. já tem que mandar preso todo mundo que pagou. Porque nem vale 100 mil reais, aí não tem estrutura de 100 mil reais. Eu acho que essa informação é errada, tá? Também vou sofrer por Deus, eu imploro! Ainda é possível! No instante final, um grito silencioso ecoou dentro daquela barriga. Uma súplica desesperada por misericórdia. Não! Nossa, até o berro da vergonha alheia, né? É um negócio ridículo, né? Ela conseguiu ser ridícula, né? Uma bosta. O bebê sentiu a dor intensa e por um momento a escuridão tentou envolver. O bebê sentiu uma dor intensa? Qual médico que falou isso para você? É baseado em quê? É totalmente indolor. Todos os médicos falam isso. Que é um procedimento indolor, que não dá para sentir absolutamente nada. Porque não afeta o sistema nervoso, não tem nada disso. O coração para de bater e acabou. Ridículo. Agora, esse tipo de fake news, porque isso aqui é uma peça de teatro com fake news. Se isso aqui não merecia pelo menos, minimamente, um inquéritozinho, um pedido de explicações para a justiça, porque ela não pode dizer que o feto sente dor. Ela não tem prova disso. Ela não pode fazer isso. O bebê era indomável. Ele lutou contra o desespero, buscando o raio de esperança. Infelizmente, aquele cruel procedimento não foi interrompido. O coraçãozinho que batia com tanta força e esperança começou a enfraquecer. A dor era insuportável. E, aos poucos, a vida foi se esvaindo. O bebê que tanto desejava viver foi silenciado para sempre. Os pais que acreditavam estar tomando a melhor decisão sentiram um vazio imenso. O peso da escolha os acompanharia para sempre. Eles perceberam tarde demais. O peso da escolha aí no caso de uma mulher estuprada. O peso da escolha o que é? Ela ter o filho do estuprador e manter o filho do estuprador. O estuprador não vai nem acompanhar absolutamente nada. Ela vai ter que conviver com aquilo. Aí, a senhora, né? E a senhora? Faria o mesmo? A preciosidade da vida que havia interrompido. A história do pequeno ser humano frágil indefeso que lutou até o último momento cuja vida foi tirada antes mesmo de começar ecoou como um poderoso Pô, você falou que foi a vida que a vida terminou antes mesmo de começar. Então, você acabou de se contradizer porque você disse que a vida já está dentro do útero. Agora não tem mais vida. Agora é a vida que ia começar. Já está essa descontradice já, né? lembrete da fragilidade do valor inestimável da vida. Cada batida de um coração é um milagre e cada vida merece a chance de florescer. Essa história, embora trágica, dolorosa, é um chamado à reflexão para que todos compreendam a seriedade e as consequências do aborto e para que as vidas dos inocentes sejam protegidas e valorizadas acima de tudo. E é para isso que o senador Girão luta e trabalha. Eu sou Niede Gagenari, contadora de histórias. E teve quem aplaudisse essa bosta. Senadores aplaudindo essa merda. Muito obrigado, Niede. E detalhe, o Girão foi homenageado. Detalhe, que essa encenação, vocês perceberam que essa encenação não foi uma encenação para falar do assunto, mas foi uma encenação para enaltecer o senador Girão. Vocês perceberam isso? Isso chama desvio de finalidade. Isso chama isso está contra a impessoalidade. Então, se alguém pagou esta merda, tem que ter saído do bolso do Girão, porque ela falou que quem luta por isso é o Girão. Simples assim. Então, isso está errado do começo ao fim. Isso está errado do começo ao fim. provavelmente o Girão ainda pediu para ele próprio para fazer essa homenagem para ele. Olha, gente, é doentio. Doentio. E quando o senador Contarato falou que isso aí tem psicopatia, é exatamente isso. Uma pessoa que tem coragem de fazer uma blasta dessa aí, ela tem coragem de fazer qualquer coisa. Não tem... Isso não é contadora de história? Isso não é contadora de absolutamente nada. Isso aí é contadora de fake news. Porque tudo que ela falou ali, ela tinha que provar o que ela falou. Ela tinha que provar que o feto grita, ela tinha que provar que o feto sabe que a agulha está entrando, ela tem que provar que o feto já sabia que ia nascer, ela tem que provar que o feto já sabia como ia ser a vida dele, cheia de escolhas e bibibibobobobó. Ela tem que provar que o feto já sabia que mesmo nascendo e os pais não quisessem, o feto já sabia que ia ser doado para alguém. Ela tem que provar que o feto sente dor. Ela tem muita coisa no mínimo um processinho. Bom, vamos lá para o próximo vídeo aqui.